Há um ano atrás eu estive no meu canal do YouTube falando sobre as estradas aqui no Maranhão E falei aqui do povoado, agência da mata, aqui é a agência da mata Aqui nós temos o cruzamento que vai para os milagres E estamos sentindo a brejo, então você que já está chegando aí no canal Eu vou ver o que mudou aqui na estrada até brejo Porque estava intransitável, cheia de buraco Então eu vou mostrar para você aqui no canal, Nardim Calisto Bernardo Se você gostar dos conteúdos, compartilhe nas suas redes sociais Não esqueça de deixar o seu like Então, agência da mata E agora, sentindo a brejo, vou mostrar um pouco para vocês Após um ano, eu retorno, após um ano eu retorno aqui ao Maranhão Para ver como estão as estradas aqui Aqui estava a intransitável, cheia de buraco Vamos ver o que mudou Aqui nesse trecho tinha muitos buracos, os ônibus, os carros não conseguiam andar Agora a estrada está boa Você que está pensando de vir a Santa Quitéria, Parnaíba, aqui pelo Maranhão Até quem está em Parnaíba e quer ir até São Luís Até Brejo a estrada está assim, está boa Isso é muito bom, né? Se andar pela estrada nova Sem buracos Aqui nesse trecho tinha muitos buracos, muitas emendas, né? Você vê que a estrada está nova Mostra a diferença para você, ó Aqui a estrada foi feita, está nova, ó Aqui ela está totalmente nova Em alguns trechos, eles aproveitaram os pedaços que ainda estavam bons Você vai ver a diferença Aonde a estrada é nova e aonde eles só aproveitaram o que tinha de bom na antiga e completaram Esse trecho aqui era um trecho também que estava muito deteriorado, né? A gente não conseguia desenvolver uma boa velocidade Porque tinha muitos buracos, você vê A parte mais branca é onde eles deixaram, né? Então fizeram a estrada totalmente nova O certo seria ter feito a estrada totalmente nova O que acontece? Daqui um ano, mais ou menos, daqui uns 3, 4 meses Essa outra parte que não foi completada Ela vai começar a surgir alguns buracos Mas, por enquanto, a estrada está nova Esse trecho aqui também Tinha muitos buracos, né? Você vê que está nova Estamos chegando à cidade de Brejo Onde eu falei também que lá tinha os quebra-molas Que você saía do quebra-mola Que já se deparava com alguns buracos Após o quebra-mola Então, nós vamos estar mostrando para vocês Vamos ver se lá também está bom, né? Já estamos chegando aqui em Zegome Vamos conferir também como está a estrada, né? Você que está chegando no canal Nardim Calixto Bernardo Se inscreva no canal se você estiver gostando dos conteúdos Compartilhe nas suas redes sociais Mostrando para vocês aqui Zegome Próximo à entrada aqui de Brejo No Maranhão Aqui também a estrada está boa Agora a gente percebeu que alguns trechos da estrada Onde eles aproveitaram A parte do asfalto que estava bom Já surge alguns buracos Eles não fizeram totalmente novo Mostrando para você aqui Zegome Aqui no Maranhão Aqui para a esquerda A esquerda aqui É a entrada de Brejo E aqui para a direita É para quem vai para São Luís Anapuru, Chapadinha Esse trecho aqui estava muito ruim também Eles deram uma melhorada Placa aí em sentido Anapuru Chapadinha, São Luís 383 quilômetros até São Luís Você vê que ainda tem algumas ondulações Esses quebra-mola aqui A gente já passava em cima do quebra-mola E tinha alguns buracos Eles deram uma consertada Então mais uma vez Seja bem-vindo ao canal Nárcio e Calixto Bernardo Mostrando tudo Ao vivo e a cores Mais um quebra-mola Aqui ó Quando a gente saia desse quebra-mola Já tinha um buraco em seguida Deu uma melhorada Mais outro quebra-mola aqui Você vê que eles deram uma consertada Aqui após o quebra-mola É aqui, é aqui Na perna